Andamos para trás, com este governo, andamos para trás, com este governo, andamos para trás. Espanha, Grécia, Irlanda, Portugal, a nova serra luta é internacional. Espanha, Grécia, Irlanda, Portugal, a nova serra luta é internacional. Espanha, Grécia, Irlanda, Portugal, a nova serra luta é internacional. Espanha, Grécia, Irlanda, Portugal, a nossa luta é internacional. Espanha, Grécia, Irlanda, Portugal, a nossa luta é internacional. Espanha, Grécia, Irlanda, Portugal, a nossa luta é internacional. Espanha, Grécia, Irlanda, Portugal, a nova serra luta é internacional.